O nosso mestre se chamava Jesus, ele profetizava, curava os infernos, ele era diferente de todos os outros profetas, mas os sacerdotes e os nossos líderes o condenaram a morte de cruz. O que é isso? Vem cá, sobe, ó, sobe, ó! Fira! 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 Está consumado! Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito! Fira! 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 Legenda Adriana Zanotto